Pronto, chegamos agora. Que horas são, Maria de Nazaré? Seis horas. Seis horas. Viemos aqui nesse catamarã. Passeamos pelo todo o canal Beagle. Olha aí. Cadê o foco, gente? Olha o foco do vídeo. Aí estamos chegando, fim de tarde na cidade. E aí, como sempre, aquelas montanhas nevadas. E ali está Nazaré. Dá tchauzinho, Nazaré. Gostou do passeio? Gostíssimo. Valeu. Pronto. E aqui é o caixa.